Música Salve salve jovens, joinha? Aqui é o Lantz, trazendo o capítulo 6 de Mortal Kombat 11 Hora do chão, pô! Capítulo que nós vamos jogar com Johnny Cage, o guerreiro fanfarrão, hein? Eu sou um fanfarrão! Mas antes de ver o vídeo, se inscrevam, dá aquela ajudinha que a gente merece aí Aquele like, aquele comentário bacana elogiando ou criticando E ativa o sino pra você receber nossos vídeos e trailers Que sai muito trailer de game novo aí, TVE3 E você sabe que com E3 tem muitos games novos É verdade E, cara, a gente vai começar logo um detonado de Game Boy Advance De um dos três Castelvanias Se você escolher, deixa nos comentários de qual dos três você quer ver primeiro Legal! Eu quero começar pelo primeiro, mas se você quiser ver o terceiro game, o segundo, fica a seu critério Beleza? Então, pessoal, fica com o vídeo aí e jóia! Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas A decapitação de Shinnok foi o golpe final Você é um bastião das virtudes Deveria querer expurgar o mal Eu obedeço a minha mãe Você foi gerada por Krônica Como meu irmão Shinnok Da sombra para a minha luz A natureza requer equilíbrio Equilíbrio é perfeição Você se desviou do seu papel E tornou o equilíbrio impossível Por isso, não há lugar pra você na nova era Você vai fracassar Cotalkan foi capturado, Raiden O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças Enquanto minha mãe termina o trabalho dela Não subestime os guerreiros do plano terreno Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais Tinham almas boas Cara, esses braços são um avanço Vou dar o troco na próxima vez que vir o Wehrmack Ah, eu já dei o troco nele Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas A Cassie contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível Não me vejo como o marionete do Shinnok Mas ela disse que eu voltei a mim A experiência assombrou meu pai Mas é ele, você conheceu a mãe Ela te trouxe de volta à vida O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso Ela era tudo pro meu pai Ela morreu ano passado Desde então, meu pai ficou na fazenda Se sente seguro lá É assim que acessa os relatórios recebidos Desliza pra cá pra cruzá-los com os anteriores O software determina a correlação Olha só, que progresso Então Eu me caso com a princesa tenente aqui? Meu negócio sempre foi às loiras Desde aquela Suzy Donardo Época de escola Acredite em mim Você não perdeu muito Aquela mulher ali Igual a ela não tem Ah, eu tenho olhos, parceiro Como seu jovem Eu prometo cair naquelas carnes Na primeira oportunidade O que? É nosso destino Partiu Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai Não acredito que eu acabei de falar isso Olha O meu pai não é o Johnny que você conhece Ele cresceu Acho que você o influenciou Eu admirava os dois quando era pequena Meu pai Que era o seu avô Era meu herói Me chamava de soldado punk Você me chamava assim Bora voltar ao trabalho Verificação biométrica necessária ID verificada General Sonia Blade General Blade Meu pai teria orgulho Fica calminho aí, velho eu Sou um astro Isso É uma operação militar Não um set de cinema Sou só o melhor lutador aqui Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças Sua filha Sua filha é uma comandante Um pouco de humildade e ela teria mais respeito Papai sempre dizia Quem tem fome come Quem é humilde serve Papai era um babaca Hollywood deixou a gente Mais babacas ainda Fight Fight Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um velho acabou de te dar uma sua. Você deu sorte. Você me abandonou. Como é? Na minha missão final. Como você... Merda. Não, não vou cair nessa. Agora não. Com você não. Que droga, Cassie. Você me deixou? Pra salvar a equipe. Essa foi minha ordem. Quem foi que te deu essa ordem? Foi você. Lê o relatório completo, tenente. Alerta vermelho! Pipe caiai, não é não? Só faz o que eu faço. Tchau. 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 Agora é todo mundo em pânico. Eles atiraram na nossa cara, Johnny. Atiraram na cara. Ah, ele vai matar a gente assim. Que jeito engraçado de dar alô, meu chapa. Eu estava dando adeus. Por que um texano honesto como o Aaron Black está se misturando com um dragão negro? Seu velho eu trabalha para o Kotal Kahn. Ele é um dos mocinhos, ou coisa assim. Quando escolho o lado, é ele que vence. Toda vez. Fight. Nem fudendo. Isso não está no contrato. Podo. Desculpe. Cara. Não é por você. Desculpe. Nada, não é por você. Uma chance. Fim. Não. Morra. Não. 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 Você escolhe mal. Cassie! Sônia! Respira, docinho. Levaram ela, Sônia. Eu pego ela. Dá pra gente descobrir aonde foram? Pista B. Já comigo. Cuide bem dela. Levaram ela. Não! 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 Johnny Cage. Tirox te derrotou quando você era mais jovem e forte. Sou superior a ele. E a você também. Você esqueceu de quando derrotei o Shinnok mano a mano? Ah, espera. Você estava morto quando aconteceu. Fight! Eu sou o astro. Volta para os anos 90. Quem é o próximo? Minha vez, Hollywood. Merda. Pensei que meu eu do passado que era ruim. Ah, mas vai ficar pior. A Sony e sua garotinha, elas vão morrer. Bem diante dos seus olhos. Fight! Ah! 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 O que é isso? 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 Temos toda uma troca de gerações por aqui Acho que não Entre a imitação de ninja e a dama da liberdade, a vantagem é nossa Vamos embora O que é isso? Cabal, pega a minha outra metade E a base? Não é mais problema Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cassie, vamos lá, vamos lá Atrás deles Atrás deles Cheguei tarde demais? Você voltou no último segundo Isso é o que eu chamo de milagre É, Raiden, valeu Grão Mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu Meu templo do céu está sob ameaça, não há lugar seguro para nos reunirmos Lord Raiden, bem-vindo aos Jardins Ardentes E aí